O MEC prorrogou a data para as inscrições do FIES, agora quem tem as informações é a Caroline Vicente. O Ministério da Educação, o MEC, prorrogou o prazo para renovar os contratos do Fundo de Financiamento Estudentil, o FIES, do segundo semestre de 2020. Agora, interessados terão até 30 de novembro para concluir o pedido. O prazo para transferir o curso ou a instituição de ensino também foi estendido para a mesma data. Os pedidos deverão ser feitos por meio do sistema FIES no site oficial do governo, o cisfies.mec.gov.br. A portaria foi publicada nesta terça-feira no Diário Oficial da União. Nós preparamos um quadro que explica com mais detalhe as duas categorias do Programa de Financiamento para Estudantes. O FIES é um programa de financiamento para estudantes cursarem o ensino superior em universidades privadas. Atualmente, tem duas categorias. A primeira oferece vagas com juros zero para estudantes com renda mensal familiar de 1 a 3 salários mínimos. A segunda, chamada PFIES, tem juros variáveis e é direcionada a alunos com renda mensal familiar de até 5 salários mínimos. Então, essas foram as informações e vale ressaltar para aqueles que querem se inscrever no Programa de Financiamento Estudantil, o FIES, o prazo para as inscrições vão até dia 30 de novembro.